A PUDERECA A PUDERECA A PUDERECA Paulinho, Jacaré, o Sapo, o Tigre e eu De papo no muro da Rio Branco Uma esquina do muro da Rio Branco Rolava Beatles, Bob e Big Stones Serra Malha, Vorrai Milton, Chico, Alceu, Gil Caetano O 14 Bis Tinha Gbis, cinema e planos por aí O mundo sem internet As minas do Abramo Pés E tudo a gente percebia Foi quando o Jaca disse Tive uma ideia Uma bandeia aqui Ali nasceu a putriz que só veio Trinta anos depois Que se dispôs ao tempo E o sonho aconteceu Ah, a putriz Ah, a putriz Ah, a putriz Rolava Beatles, Bob e Big Stones Zé Ramalha, Vorrai Milton, Chico, Alceu, Gil Caetano O 14 Bis Tinha Gbis, cinema e planos por aí Ah, a putriz Ah, a putriz Ah, a putriz Ah, a putriz Lala, 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 lala Amém.